Olá gente, tudo bem? Bom, vocês devem estar estranhando que um olho tá delineado, o outro não, tá com rímel, o outro não Mas o vídeo de hoje não é sobre delinear, porque eu não sei delinear, eu só tô tipo treinando Sempre bom, né? A gente tem as coisas pra delinear e não usa, então eu tô treinando E o post de hoje também não é como fazer uma maquiagem, não é como esfumar sombra, não é nada Eu queria testar, assim, eu já venho testando, já tirei fotos, etc, mas eu queria fazer um vídeo de um demaquilante em creme, tá? Que ele promete tirar a maquiagem à prova da água, e é isso que eu vou fazer com vocês É esse daqui, ó, da Neutrogena Deep Clean Eu comprei ele faz um tempo, e eu fiquei um tempo também sem me maquiar durante a gestação Mas agora eu tô voltando um pouquinho, assim, fazendo algumas coisinhas, né? E é isso Então, desculpe a filmagem, eu que tô segurando, porque minha casa, assim, tá uma loucura Eu não tenho onde apoiar nada Então, vamos nessa, né? Eu pego uma quantidade, assim, no algodãozinho E eu coloco em cima dos olhos, com o olho fechado, lógico, não arde meus olhos, tá? Então, eu que tenho a pele sensível, deu super certo E eu fico pressionando, tá? Eu vou mostrar pra vocês Ó, eu faço assim Conto até 10 E puxo Saiu uma pequena parte Fica, ó, creme em volta Não arde nada, tá? Novamente Puxei Saiu mais um pouco Tá melhorando Não importa quantas vezes você tem que fazer isso O importante é que vai sair, né? Assim, isso é o que a gente espera de um demaquilante à prova d'água, né? Aí, ó, agora Com a bundinha do algodão Porque Como ele Meio que vaza Você coloca de um lado e tem produto do outro Eu vou puxando, assim E vou Passando Nesses movimentos, ó, de Vem e vai Nos cílios sempre fica Alguma coisa, né? Então, eu faço assim E praticamente Saiu tudo Vamos pegar o algodão limpo e comprovar Qualquer coisa Vai sair mais alguns resíduos Você dá uma secada também Ó Saiu esses mini resíduos E pronto Tirado Vamos aproveitar, né? E Tirar o outro lado Esse produto Ele cumpre O que ele promete Eu paguei Eu comprei no Suns Club E paguei, acho que uns 18 reais nele É... Só pra mostrar o que eu usei Nesse olho, principalmente Né? Que tirou tudo Eu usei Essa caneta delineadora Que eu já fiz resenha dela no blog Do Toque Da marca Toque de Natureza Que foi novidade Esse ano eles lançaram Eu usei Aqui na linha De baixo E esfumado também Esse lápis Retrátil Da Clinique Que já tem resenha no blog também E é a prova da água Eu usei Essa máscara de cílios Da Maybelline A de Turbo Volume Express Usei essa minha palitinha de sombras Que não é a prova da água Nem nada Mas É bem pigmentada Eu usei Um lápis preto Da Toque de Natureza Também Aquele black Que Já tá guardado Então Teste feito Teste comprovado Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô de 33 semanas Daqui a pouco o Rafi tá aqui E sei lá né Se eu vou ter essa Coisa assim De ficar gravando vídeo De beleza Vou gravar vídeo Vou gravar vídeo De nenê Como trocar fralda É Como passar creminho Pra E em breve Eu vou gravar um vídeo Sobre Uma linha de maternidade Tá Vou mostrar Que eu comprei E tal E também falar Das coisas Essenciais Mas que Respeitando Cada maternidade Cada hospital Tem uma lista própria Né Então Um hospital Pede uma coisa a mais O outro a menos E isso não vai fazer diferença É isso Um beijo Até mais Tchau